O investidor, espectador que tá aqui vendo, a primeira preocupação dele, então, ao invés de pensar, vou comprar Magalu, IRB, Bitcoin, Ethereum ou o BCFF11, ao invés de ele pensar no ativo, ele tem que cuidar de dividir isso em gavetinhas, eu vou ter 15% aqui, 20% aqui, 40% aqui, classe de ativo. E aí, depois pensar o que vai dentro de cada gaveta, seria isso? Perfeito, perfeito. Primeiro ele é definir qual é o tamanho. Ah, ninguém faz isso. Eu faço, eu faço, você não faz não, mano. O quê? Você vai na dica quente nessa fada. Não, eu também faço uma questão estrutural há muito tempo, até falo pras pessoas do 90 a 10, que inclusive mesmo é intrativo. 90% papai com mamãe, 10% tiro, porrada e bomba, é o frango assado, a bicicletinha. A bicicletinha. É o negócio desse. É a furadeira maluco. Isso, isso. Então, mas também tem divisão entre ativos. Mas é interessante o que você está falando. Pessoal, prestem atenção. Para, né, então, de correr atrás do ativo e divida em percentuais de classes de ativos. Aí depois você vai selecionar. É isso? Perfeito. Cara, muito interessante, porque é quase que óbvio, mas ninguém faz, né? É difícil as pessoas... É porque o lance sexy do mercado está nisso, né? Em perder dinheiro cada hora com uma coisa nova. Viver, disparar e tudo mais, né? Mas o que vai te entregar resultado a médio e longo prazo é você seguir aqueles percentuais que foram definidos para a sua carteira, né? Então, percentuais legais ali, bem distribuídos, diversificação. E aí a segunda camada, você fazer isso daí. Escolher o melhor fundo imobiliário, a melhor ação, as melhores ações para estar dentro do seu portfólio. Mas dentro disso, existe algum ativo ou classe de ativo que é melhor ou equilibra a carteira? Por exemplo, ter 30%, 40% de renda fixa dentro de um portfólio ajuda a não fazer merda? Eu acho que depende de onde você está falando, né? Porque a gente passou aí vários meses chegando numa alocação estrutural para o investidor, para o investidor aqui no Brasil. E, pô, renda fixa aqui no Brasil, vários backtestes que a gente faz, né? Estudando o passado, a expectativa de retorno de várias instituições financeiras para o futuro. A gente vê que 30%, 35% em renda fixa no Brasil é uma boa alocação. Não é que evita você fazer merda, mas é que tem uma parcela da renda fixa aqui no Brasil que, pô, supera vários índices de ações de renda variável no médio e longo, porque superaram que a expectativa é ser bem competitivos ainda para o futuro. Não quer dizer que, ah, vai superar com certeza, mas ainda vão ser bem competitivos. Mas mesmo nos Estados Unidos, os investidores, até alguns famosos, gostam de ter, né? 30%, 40% da renda fixa em bonds, em títulos e tudo mais. Exato. Mesmo recebendo uma mexeria, né? É, para a gente é absurdo. Eu olho até os bonds mesmo e alguns títulos americanos, 2%, 3% ao ano em dólar, cara. E os caras compram mesmo. E os caras compram pra caralho. E o portfólio padrão americano é 60%, 40%, né? 60 ações, 40 renda fixa. Só que olha que legal, em 2020, quando o juros americano foi para zero, foi o recorde de resultado do JP Morgan, que é um dos maiores bancos americanos. E onde veio o resultado? Da mesa de operações de renda fixa. Por quê? Porque a galera... Tá, mas como ele ganha dinheiro? É bonde, né? É pré-fixado. Então lá você não ganha... Não é a gente pensando na taxa de juros dos Estados Unidos? Na Selic. Que é o... Ah, é 0% ao ano. O 0%. O 0%. O 0% ao ano. Mas a gente esquece que é o bonde, né? É o título pré-fixado. Então pensa um título pré-fixado nos Estados Unidos de 30 anos. De 50 anos. Poxa, se a taxa que sai de 3 pra 2, o cara tem um ganho de marcação americana de 50%. E um título americano. Aham. Então é isso que... Então 50% em dólar é o sonho. Eu me imagino se eu ganhasse 50% em dólar, aquela cena do tio Patinhas pulando naquelas moedas de ouro, nadando, né? Você ia acabar com o podcast, é bom? Ah, não. Você ia acabar, tá louco. Nem ia aparecer. Você ia ficar todo mundo... Cadê o Charles aqui e tal? Eu não ia... Eu não ia aparecer. Mas interessante. Cara, sabe que... Talvez tenha sido uma das sacadas mais importantes que a gente já falou aqui no podcast. Essa coisa de colocar em classes de ativos. Que poucas vezes a gente trouxe isso à tona e pode ajudar demais o investidor a não ficar perdido, né? Até em cripto, por exemplo. Vamos pegar o exemplo. Se a pessoa decidir agora ter 5% a 10% em cripto, a hora que cripto bombar, ela tem que ter a disciplina de não aumentar, né? Não, pô, mas agora o Bitcoin vai 1 milhão de dólares. Não pode ter naquele viés de... Não, tem que estar dentro daquela caixinha de no máximo 10%, por exemplo, do caralho, hein? A gente fala essa de tirar esse fator emocional porque você vai adotar uma postura anticíclica. Quando o negócio estiver bombando, você vai estar querendo comprar mais. Natural, né? As pessoas não estão querendo comprar mais quando o negócio está subindo. Só que você vai olhar para a sua alocação estrutural e vai falar, cara, já... Ah, tá ok. Tá razoável. Quando bombar, ultrapassou minha alocação, meu percentual razoável aqui. Eu preciso vender um pouco. E aí faz o quê? O rebalanceamento? Rebalanceamento. O Ricardo, ele tem um negócio muito legal, né? Ele fala que você liga o algoritmo da riqueza quando você faz isso. Você tende a vender as coisas num preço elevado. Quando o mercado está ruim, para cripto, para ações, e seu percentual se reduz, você faz o quê? Você compra barato. Você ligou o algoritmo da riqueza. Sem ter que fazer nenhum julgamento de valor, né? É, isso eu chamo de o algoritmo da riqueza, porque você parece clichê você dizer, vou comprar na máxima e vou vender na mínima. E o objetivo não é comprar na máxima e vender na mínima. O objetivo é, olha, eu tenho uma alocação estrutural de 15% da minha carteira em fundos imobiliários. Pô, o mercado andou, passou para 20%, eu não vou esperar ele chegar em 25%. Eu tiro 5%. Se não você vira um torcedor, né? Se não vira um torcedor, eu tiro 5%, volto para o meu estrutural. Se ele bater o 20%, eu tenho outras posições na minha carteira que estão abaixo daquilo que eu quero estruturalmente. Eu vou comprar essa turma, por quê? Porque ela não andou no mesmo ritmo que fundo imobiliário. Então, eu vou comprar, porque ela ficou para trás, quando ela der a pernada dela, aí vai chegar a vez de eu realizar. Essa maneira de você alocar estruturalmente, você deixa de querer ser gestor da sua carteira e passa a ser o operador, o trader. Você é um executor de operações. O plano está ali claro e você tem simplesmente que executar o que está no plano. Não inventa a moda de querer ser gestor. De, ah, eu quero, agora eu vou procurar a nova Magalu. Agora é a hora do Bitcoin, então eu vou encher minha carteira de criptoativos. Não, você tem o plano, segue o plano. Você vai simplesmente comprar aquilo que for necessário para equilibrar dentro do seu estrutural e também vender aquilo que efetivamente passou do seu estrutural. E não é zerar, né? É sempre uma questão de fechar o gap entre as coisas. Porque as pessoas acham que é binário. É, as pessoas acham que, tipo, comprado ou vendido. Não, eu estou comprado em tanto e aí eu vou voltar para tanto só, né? Porque é assim que institucional opera, né? O institucional ganha dinheiro no mercado e é assim que institucional opera. O institucional não é binário. Ele não monta a posição no papel e, de repente, ele desmonta a posição inteira. Ele pode até, em eventual momento, desmontar essa posição. Mas não é um choque na carteira que ele faz. Ele simplesmente vai tirando um pouquinho daquilo que já deu o lucro dele. Até porque lucro bom é lucro no bolso, né? Então... Mas não dá para sacar tudo também e enfiar no bolso e... Não, não. Sua carteira você está carregando para frente. Exato, exato. Você, Pitão, manda aí. Cara, eu queria falar um pouco mais sobre fundos imobiliários. Que sempre que eu abro pergunta lá no meu Instagram... Não sigam. É lucaspeech, não façam isso. Sempre me perguntam qual é o subsetor de fundos imobiliários que está mais vantajoso. Muita gente comprou fundos de papel há algum tempo atrás. Me parece que não está tão vantajoso assim. Me parece que os fundos de tijolo de lajes corporativas estão ainda muito baratos. Vocês têm essa mesma percepção que eu ou não? Vamos lá. Mais uma vez, dentro da caixinha, porque a gente tem estrutural de cada caixinha. Então, em um determinado momento, eu vou escolher quantos por cento eu quero em fundo imobiliário. 15, 20, 25. Cada um vai olhar. Eu tenho 33. Você vai olhar. Um terço da minha carteira é fundos imobiliários. Eu acho que pode ser quase um terço da minha carteira. Você não está rebalanceando? Um pouco menos. Não, porque eu tenho imóvel também. Imóvel pesa muito. Hum, danado. O que você tem? Hotez? Tem alguma coisa aqui na Faville, Charon? Estou procurando. Ainda não. Ainda não. Subiu muito. Então, a Faville, acho que vai dar uma queda. Eu tenho imóvel na praia, cara. Caramba. Subiu uns 20, 30% em um ano e pouco. Caramba. Eu já estou vendendo. Valor alto. Legal. Aí, eu jogo para FIIs. E aí, eu vou ter dividendo o resto da vida sobre esse valor. E aí, no próximo ciclo de crise, eu compro de novo um na planta. Eu comprei um na planta em 2002. Dois na planta, na verdade. Ali, final de 2015, 2016, no auge da crise, um deles me deu 100% de imóvel na planta. Mas você já vendeu ou não? Esse, 100%, sim. Os dois eu já vendi. Um eu não ganhei muito, não. No outro, eu ganhei 100%. E esse eu já comprei pronto, usei um tempo. Vou ganhar, talvez, uns 15% líquido. Porque taxa na compra, na venda, tem que botar... Sim, PBI. Taxa é uma porrada de coisa. Mas, voltando ao tema, então, eu talvez chegue a uns... Juntando imóvel e FIIs, eu tenho mais de 30%. E até o que você colocou, Pit, este momento para fundos imobiliários está dando uma janela de oportunidade onde você pode travar um yield muito alto para os próximos anos, né? Concorda aí, galera? A turma que está dormindo no ponto, a hora que a cota começar a subir e que esse yield proporcional chegar a 5%, 6% ao ano, vai todo mundo reclamar. Porra, é pouco. Podia ter travado em 10%. Fala aí. É pouco porque você deixou para alocar agora que ele está 5% ou 6%. Se você vem fazendo seus aportes recorrentes, você já comprou e conseguiu pegar a yield de 9%, de 10%, de 8%, porque a gente teve oportunidade, está tendo oportunidade de tudo isso daí. Olhando setorialmente, eu concordo que dentro de lados corporativos você tem muita coisa que tem preço interessante. É óbvio que essa subidinha que deu em agosto, às vezes deixa um gosto na turma de será que eu perdi o bonde? Aquela síndrome do corno, né? Será que eu sou o último a saber? Eu falo, fique tranquilo. A gente só saiu do alçapão do fundo do poço. O fundo do poço tinha um alçapão, a gente estava lá. Então a gente saiu do alçapão. Agora a gente está ali no fundo do poço. Isso é uma viagem. Vamos supor que fosse um avião esse mercado de fundos imobiliários. Você já perdeu o assento na primeira classe. Você pode vir com a gente na viagem ainda, mas a primeira classe já foi. Porque você perdeu 10% a 15% de rentabilidade. Isso em fundo imobiliário é muita coisa. É bastante, é bastante. Porque essa semana o IFIX voltou para 3 mil pontos. Ele voltou para 3 mil pontos. A última vez do IFIX em 13 mil pontos foi exato na semana anterior ao fecha tudo da pandemia. 3 mil pontos. O comecinho de março. Foi o comecinho de março. A última vez que ele tinha batido 3 mil pontos. Aí ele afundou e ficou lá esperando, suplicando. Me comprem, me comprem, me comprem. E nós batemos agora 12 semanas de alta. 12 semanas de alta seguidas do IFIX. E o mercado estava de graça. A gente falou aqui, eu venho falando também no meu canal. As pessoas esperam o negócio se valorizar para que elas fiquem confortáveis de comprar. Mas aí a oportunidade já passou. E tem muita coisa que ainda não está perceptível, mesmo nas cotas patrimoniais dos fundos. Por exemplo, olhando para lajes, a gente vê que a gente veio de um período em que a inflação da construção foi elevada. O INCC. Exato. E você observa o valor patrimonial dos fundos. Eu não estou olhando nem para a cota de mercado. Eu estou olhando para o patrimonial, que é o contábil. Ele ainda não reflete efetivamente todo esse aumento do custo de reposição do ativo. Quanto é que custa para eu construir esse ativo do zero? Isso ainda não está refletido ali. E vai ter que bater em algum momento. Porque é algo parecido com o que aconteceu com o carro usado e o carro novo. O preço do carro novo andou. E o preço do carro usado que você olha e fala. Tem que ficar quietinho, né? O que tem a ver que o aço andou? Tem que ficar quietinho. Não, o preço do carro usado andou também. Por quê? Porque ele é o substituto natural. Então, se construir um AAA na Faria Lima, hoje, estar mais caro 15% do que há 12 meses atrás, o preço do que está pronto tem que fazer esse catch-up também. Quando isso vai acontecer com a reavaliação de ativos? Os próximos laudos precisam já começar a refletir de alguma maneira isso daí. É óbvio que você tem a questão de, ah, o juro está mais alto, então meio que contrabalancei isso daí. Porque no desconto do fluxo de caixa, você tem uma taxa maior, isso machuca o valor presente. Mas em algum momento, essa inflação... Porque a inflação já deu. A inflação é catraca de ônibus. Passou e um abraço. Não volta, né? Foi. Então, isso vai bater lá no preço do ativo. Já a taxa de juros subiu, mas daqui a pouco ela vai inflexionar. Então, você tira esse elemento dos laudos e aí ele vai refletir esse aumento que teve. Mas eu quero chamar a atenção... O Charles queria uma data. Ah, isso aqui é uma data. Ele queria uma data e um horário, inclusive. Ele vai te cobrar em outro tempo de quebra. Ele vai comprar 15 minutos antes. Alguns fundos já têm laudo de avaliação no final desse ano. Eu entendo que eles já vão começar a refletir de alguma maneira isso daí. É uma reavaliação patrimonial, é isso? Sim, todos os anos os fundos de tijolos são obrigados a reavaliar no seu exercício fiscal. Tem fundo que o exercício fiscal é dezembro, tem fundo que o exercício fiscal é junho. Então, eu entendo que o pessoal agora, que é exercício fiscal final do ano, já começa de alguma maneira a refletir isso. E a turma que vai fazer o exercício fiscal no próximo junho, 2023, esses com mais intensidade. Por quê? Porque o juro à frente a gente já vai estar vendo um cenário. Se não já está... O primeiro corte está aí na boca dele, né? Mas voltando aos setores, eu quero chamar a atenção para mais dois. Primeiro, setor de fundo de fundos. Porque se é uníssono que a gente tem ótimas oportunidades em diversos fundos imobiliários, inclusive em lares corporativas, ora, quando eu olho para os fundos de fundos, se eles estão com desconto, então eu estou comprando duas vezes o desconto. Apesar de pagar duas vezes a administração, digamos assim. Isso daí, eu costumo dizer que às vezes as pessoas, elas olham para uma determinada coisa. Quando beneficia ela, ela está super feliz. Mas na hora dela pagar essa conta, aí ela fala, aí eu não quero. Ora, o que você prefere? Você prefere ganhar 30 e pagar duas taxas de administração? Não, mas você ganhou 30. Veio para o teu bolso 30. Ou você quer ganhar só 20 e pagar uma taxa de administração? É por isso que eu fiz bastante água. Eu quero os 30. Se eu vou pagar duas taxas, três taxas, quatro taxas... Eu quero saber o percentual do yield. Pronto. É o que efetivamente veio para o bolso. O total é o do meu bolso. Se ele é maior, ótimo, né? Não importa quantos eu paguei no meio do caminho. Lógico. Mas tem que ser maior. Óbvio. Sim, lógico. Então eu vejo que os fundos de fundos oferecem essa oportunidade. E dentro de fundo de papel, que é abraços rejeitados, está todo mundo jogando fundo de papel na desgraça agora, né? Por conta dos meses de deflação. Deflação. Como se fôssemos viver em deflação para sempre. Então a pessoa faz um investimento olhando o horizonte de 5, 10 anos e por conta de uma deflação de 3 meses, de 3 meses, ela desmonta a posição em fundo de papel, que ela pagou 102, 103, 105 a cota, há um ano atrás talvez, vendendo agora 90 reais, 91 reais, 92 reais. Por conta de 3 meses de deflação. Sendo que o fundo cumpriu o papel dele. Ela está devolvendo tudo que ela ganhou de yield, né? Ela ligou o algoritmo da pobreza. Ela comprou lá em cima e está vendendo aqui embaixo. Esse é legal do valor patrimonial, porque tem um critério, que acho que deve estar entre os primeiros da pessoa física, que é P sobre VP. E aí se o preço sobre o valor patrimonial, ele está acima de 1, a galera já não compra, né? Fora esquecendo que, pô, existe a possibilidade. Existe a possibilidade de você enxergar naquele fundo que ele vai um pouquinho mais adiante. Por quê? Porque o patrimonial pode estar defasado. Você tem que observar, da mesma forma que nem tudo que tem o P sobre VP abaixo de 1 está de graça. Não. Tem coisa lá que vai ficar abaixo de 1. Pode estar abaixo de 1. Está 0,80, por exemplo. Mas está com uma vacância de 50%, não é um bom negócio. Uma praça mega difícil, Isso, porque se não é pra alugar, não é negócio. E esse P sobre VP, ele pode arrumar duas coisas, né? Uma é o P mudando, é o preço mudando, outra é o VP mudando, né? Exato. Existe muita reavaliação de patrimônio pra baixo, assim? Vocês já viram alguma coisa desse tipo? Olha, eu... Como eu já fiz gestão de portfólio de tijolo mesmo, comercial, então eu já tive um relacionamento com essas casas que fazem os laudos, né? E, obviamente, você vê que essa turma tem, eu diria que uma certa dificuldade de tirar valor do ativo. Eles sempre enxergam com mais facilidade o ativo ganhando valor do que ele perdendo valor. Mas cedo ou tarde, a realidade bate na porta. Então, quando você faz um laudo de avaliação, por quê? Tudo é questão de premissa. Tem um monte de premissa ali. Você mexeu uma premissa de lugar, 10% no valor presente do ativo, pra cima ou pra baixo. Você mexeu outra premissa, 5%, pra cima ou pra baixo. É tudo premissa. Então, taxa de desconto é a premissa de maior sensibilidade. Você desconta um fluxo de caixa de 10 anos a 8%. Você pega esse mesmo fluxo de caixa e desconta a 7% ou a 9%, teu valor presente é outro. Eu já fiz laudo de avaliação do mesmo imóvel. Os avaliadores, três avaliadores diferentes, tinham acesso aos mesmos dados, fizeram no mesmo momento a avaliação. da menor pra maior, eu tinha mais de 25% de diferença. Do menor valor pro maior valor. É um gap gigantesco ali entre uma coisa e outra. Alguém errou? Pode ser compra... Premissas diferentes. São as premissas diferentes. Você pode questionar a premissa, mas ninguém errou no final da conta. Então, você tem que ter essa sensibilidade de observar as premissas também e entender o que está mais aderente à tua expectativa de futuro. Aham. Amém.